E aí Look at this shit, bro Só daqui, velho Tá, vamo ver o Micão comendo Olha a boca É difícil comer Caralho, Micão, velho, sempre dá umas dessas Não vai com jeito não Salsicha? Eu acho que salsicha não é bom se colocar no seu estômago Que isso, cara Não foi, vê se não é se fosse Salsicha é gostosa Como é que é? Não Não faz isso Não faz isso, cara Caralho, tipo, dê pro pão dele, velho Mano, toca a boca de versão Tem que comer a parte de bolacha Nossa, velho Tá aqui a bolacha Você comeu a bolacha? Não, tô aqui Não, velho Isso é mago Mãe, tá muito ruim já Ah, não velho Você bugou mesmo? Buguei velho. Você lembra o que eu amo? É o que eu tenho. Você lembra o que eu amo? Ah, tá aqui. Pode continuar.